No supermercado? Hum, hum. Hum, hum, nem eu. Tem algumas que a gente sempre acaba na dúvida, né não? Então fica ligadinho que é a hora da segunda no foco. Gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tão importante quanto uma alimentação saudável é a hora da compra. É importante ficar atento a alguns pontos pra aproveitar dos benefícios das frutas e legumes da melhor forma possível. Por isso, eu fui até o mercado classe A, lá na Rui Carneiro, aquele que parece um shopping, lindo, maravilhoso. Pois é, a gente conseguiu altas dicas. Vamos ver. Você é daquele tipo de pessoa que chega numa feira ou no supermercado e não tem ideia de como escolher fruta, legume, verdura? Se preocupa não que você não tá sozinho nessa. Aí, nós do Com Você tivemos a ideia de vir a um supermercado muito bacana, um mercado classe A aqui em João Pessoa, pra mostrar como escolher melhor as frutas. Quais as frutas que são mais indicadas pra você levar pra sua casa? Você tá pensando que eu que vou te dizer isso? Também não sei, não tenho a menor ideia, mas eu trouxe uma pessoa que vai me auxiliar nesta missão, a nutricionista Daniela Kumamoto. Dani, bem-vinda ao Com Você. Você vai me ajudar nisso? Com certeza. Vamos nessa. Então, vamos embora. Vamos começar aqui por trás. Aqui eu já vi que tá tudo muito organizado. Infelizmente, não é todo lugar que a gente encontra as frutas nessa apresentação, né, Dani? Exatamente. Aqui, realmente, a gente tá encontrando uma qualidade excepcional. Uma das minhas principais dúvidas sempre é como comprar o abacate. Eu não sei se é impressão minha, mas eu sempre acho que quando eu levo o abacate muito duro, ele não amadurece em casa. Exatamente. A gente tem que procurar, realmente, o que ele já esteja meio amolecido, sabe? Meio madurinho, realmente. Quando a gente compra ele muito verde, é mais complicado. Tá? E ele com a casca mais fina. Esse com a casca mais fina, ele tem mais tendência a amadurecer. Porque, realmente, o abacate é meio complicado, porque eles tiram muito verde. E procurar, tem uns que a gente consegue até com o carocinho balançando. Esse, sim, é certeza amadurecer. Mas, em relação às outras frutas, dá sempre uma olhada na casca, ter esse cuidado de comprar em lugares com procedência. Claro que a gente prefere os orgânicos. Mas, nem sempre é possível. Então, a gente higienizando bem, deixando de molho, tudo direitinho, dá pra sair também uma boa parte dos agrotóxicos. Ó, aí ela falou nos orgânicos. Isso é muito importante, gente. Eu sei que, às vezes, as pessoas não querem comprar, porque acaba pagando um pouquinho mais caro. Mas, o benefício que causa a saúde é muito grande, né, Daniela? Com certeza. O benefício é muito grande. Quando você compra num lugar, realmente, certificado, que ele é realmente orgânico, também tem isso, né, que a gente pode ser enganado pelas feiras. Tem que ter esse cuidado. Mas, realmente, o problema dos agrotóxicos é muito sério. Ele vai de simples doenças. em uma área, qualquer coisa, antes do benefício da saúde. É muito lindo, muito organizado, como tudo aqui é. Olha a quantidade de coisa que eles têm aqui. Exatamente. E é muito difícil você encontrar num lugar só, né, é tanta qualidade de frutas e verduras orgânicas. Algumas vezes a gente vai em um supermercado e encontra uma coisa, mas não encontra outra. Então, é importante você consumir pessoas que têm imunidade baixa, pessoas que não podem estar usando agrotóxico, que têm tendência a câncer. Realmente é bom. As vezes a gente chega num supermercado ou na feira e a coloração não está tão bonita. Isso vai fazer alguma diferença? Faz, exatamente. É isso que a gente está procurando, como comprar, né? E esses orgânicos aqui estão a cara de como a gente deve comprar. Você vê que as folhinhas aqui, olha, estão tudo em pezinha, fresquinha. O talo é importante, está durinho, né? Então, a folhinha está durinha, por isso o talo está duro. Então, é importante o alface estar vivo, estar sequinho, não está nada molhado, tudo murcho. Isso é como a gente não deve comprar. Então, ter o cuidado, sendo orgânico ou não, ter o cuidado de estar comprando sequinho, novinho, bem verde, com a cor realmente que deve ser aquele alimento. Então, deve ser verde, tem que estar bem verde, não pode estar amarelado. Na hora de escolher o alho e a cebola, como é que eu sei que o alho aqui dentro está saudável, está bacana, que vai estar com gosto legal para a minha comida? Olha só, o alho, ele tem que estar o mais graúdo possível. Claro, a gente pede que ele esteja o mais graúdo possível. O ideal é que ele não tenha manchas. Quando você já vê que ele tem alguma manchinha, é porque dentro, aquele dente já vai estar, possivelmente, estragado, certo? Então, a gente vai procurar um que ele não tenha manchas, olha só, que ele esteja mais íntegro, está vendo? Esse aqui não está manchado. E essa coloração aqui, ele está mais roxinho? Essa coloração dele pode variar, certo? Não tem problema não. Quanto ao alho, a coloração, ele é de roxado para branco mesmo. Então, o ideal é só você olhar. A casca não está rompida, certo? Não está tendo acesso ao alho em si e não está com manchas. Quando está com mancha, pode ser que já tenha tido alguma coisa estragada por dentro, certo? Então, o alho é esse cuidado. E o outro que você perguntou... A cebola, principalmente a cebola roxa, eu sou fã de cebola roxa, eu só uso na minha casa cebola roxa, mas 99,9% dos lugares que eu acho, a casca dela, ela fica meio pretinha, assim. Você vai procurar uma, que a cor dela seja praticamente uma cor só, certo? O bom da cebola também é que ela esteja descascando. Como é que eu escolho a cenoura direitinho, como é que ela está bem saudável, pronta para o consumo? Exatamente. Essa época é a época do beta caroteno, né? Que a gente quer segurar o bronzeado. Então, assim, a cenoura, o mamão, o manga, tudo dessa cor, coloração laranja, avermelhada, vai estar ajudando. Então, a cenoura, essa aqui está super linda. Olha só, ela tem que estar desse jeito, realmente lisinha, não pode ter rachaduras, que muitas vezes a gente acha ela rachadura, com rachadura ou já quebrada. Então, e muito ressecada. Então, quando ela está ressecada, ela já está velha. Quando ela está com aquelas rachaduras, pode ser que já tenha entrado algum bichinho ali. Então, a cenoura, ela tem que ser uniforme. Ela realmente tem que ser desse jeito. Quando chegar em casa, a gente ainda vai higienizar, tirar esse excesso, para poder consumir ela do jeito que for, né? Todo mundo hoje que quer emagrecer, que quer ganhar massa muscular, que quer uma vida saudável, come a batata doce. Agora, nem todo mundo sabe escolher uma batata doce de qualidade, Dani. Como é que faz, pelo amor de Deus? Olha só, a batata doce aqui, ela está bem bonita, certo? Porque realmente ela tem que estar ao máximo, uniforme. Certo? Às vezes a gente vai comprar e ela está toda ondulada, bem... Com buracos, então ali vai ser bem difícil você tirar a casca, não é? Você ali vai ter, ela vai ter algumas falhas quando você for partê-la. Então, ela tem que ser o máximo de uniforme possível, certo? Para que você possa usar, chegar em casa, higienizar, lavar, cozinhar. Para encerrar, eu vou chamar a Daniela, porque aqui na frente eu vi que no classe A tem umas frutas bem diferentes. Eu particularmente não conhecia, vou falar de uma que eu vi, eu estava lendo que tem inúmeros benefícios, rambutã. Você conhecia essa fruta, Daniela? Rambutã. Ela é muito conhecida mais no sul do país. Aqui no Nordeste, realmente a gente não costuma usar, por isso que a gente não conhece. Mas ela é muito rica em vitaminas, vitamina C, em fibras. Pela fibra vai ajudar a controlar o diabetes. Então, vai ser um bom lanche com baixo índice glicêmico. Vou encerrar a matéria aqui. E nós vamos provar o rambutã. Eu ainda estou impressionada com o nome dessa fruta e com o sabor dela. Por isso que eu vou provar novamente, certo? Fazer esse sacrifício por vocês, o que a gente não faz, né? Com certeza, com certeza. É uma delícia, viu? Venham aqui conhecer. Se vocês quiserem conhecer também, dá uma passada aqui no mercado classe A, que tem uma variedade de frutas que com certeza vocês não conhecem. Eu estou conhecendo hoje, viu? Vamos embora. Beijo, gente. Me disseram que lá no norte, lá pelo lado do Pará, lá em Manaus, essa fruta é conhecida como fruta do dragão. Acho que é algo assim. Eu sei que o dragão estava soltante na praia, que eu levei tudinho. Maravilhosa essa fruta. Foi. Não, eu fico comendo tudo e eu e a minha galera. Ó, deixa eu dar um...